Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintela. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, é um vídeozinho que eu transmito lá na Twitch. Pra você que não sabe, eu tenho um canal na Twitch. Primeiro link na descrição, clica nele e me segue lá. Espero que você escuta. Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto. E bora pro vídeo! É louco, era muito louco, mano. Esse aqui era muito bom. O outro que eu assistia... Esse que eu assistia, poucas pessoas já assistiram. Cadê o Léo? Esse aqui, ó. Quase ninguém assistia esse aqui. E eu achei que eu ia passar o programa inteiro te procurando. Quem passou o programa inteiro procurando alguém foi o Júlio. É, num banho de aventura foi a primeira vez que o Júlio apareceu aqui na TV Cultura. É, ele tava atrás do seu leãozinho de pelúcia. O Léo? É, que se sumiu de um jeito bem estranho. Ninguém sabia onde ele tava. Então, agora com vocês, um banho de aventura. Ah, vamos ajudar o Júlio a procurar o Léo, né? Bora. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Muito bom, mano. Muito bom. Não pode deixar essas coisas morrer, né, véi? Escas antigamente. E esse aqui eu duvido de vocês terem assistido, mano. E o Léo é o seu leão. E ele é o maior. Ele é o melhor. Ele é o seu mais querido amigo. Cantei. E ele é o maior. Ele é o melhor. E esse eu nunca vi. Nossa, esse eu adorava aqui. Era muito difícil passar na cultura, mano. É o Júlio do Cocoricó, tá ligado? Adorava esses bonecos estranhos da cultura, mano. Olha que boneco estranho. A mão é de ser humano, mas a cabeça é de... Sei lá do que que é, mano. Alô? É da lavanderia já? Sim. Hoje de manhã eu falei com a senhora. Sim. E pedi uma lavagem ultra rápida. Léo. Já sei. Meu Deus, caralho. Léo, vem cá, Léo. Ah, sim. Estou muitíssimo a beirembrada, né? Então a senhora também se lembra que o bicho de pelúcia do... Nossa, parece a Fátima que trabalhava comigo na CPTM, mano. Eu não tenho foto. Eu acho que eu não tenho foto da Fátima, mas é igualzinha a Fátima. Muito louca a mulher que trabalhava comigo. Igualzinha. Eu sabia que eu tinha visto ela em algum canto. Era aquilo. Cadê o Léo? Eu nunca curti esse desenho. Não entendi, Six. Nunca curti esse mês tipo de desenho live action. Sei lá. Não sei. Não entendi. Cara, o cara que produziu esse aí é o mesmo do Cocoricó. Com certeza, mano. É o mesmo do Cocoricó, velho. É o mesmo do Cocoricó. Outro que eu gostava é esse aqui, ó. Agora que eu lembrei que eu apertei o bagulho. Eu acho que o Cyberchase veio numa época que começou a, tipo, aos desenhos migrar pra esse tipo aqui, eu acho. Porque, na época, era muito igual o Cocoricó. Eu ficava bravo porque o Cyberchase passava seis e meia, seis horas. E era a hora que minha mãe fechava a granja. E eu assistia o Cyberchase torcendo pra dar tempo. Eu sabia que se eu subisse pra casa não ia dar tempo, mano, de terminar de assistir. O momento pelo qual eu estava... Mas vocês dois não são os únicos que podem acessar esse mapa. De quem que é essa voz dessa boneca, mano? Baixa, eu só quero entender como usar esse negócio. Tudo bem, você está aqui. Ó, essa é a voz da Dora Aventureira. Pra vocês verem. Viu? Agora é só decidir aonde quer ir e tocar na bolinha. Então tá. Mitologia, mitologia... E ele é a voz do Homem-Aranha, não é? É verdade, mano. Desenho quase às sete horas da noite. Hoje em dia eu não passo desenho nem fodendo. Até... Até no canal fechado é uma merda, velho. Mitologia... Legal. Mas eu preciso... Caralho... Mano, eu não consigo lembrar de quem que é essa voz, velho. Vira a sala de pesquisa. Se liga. Eu sei que... Eu sei que uma... Uma das vozes é do Homem-Aranha. Uma é da Dora Aventureira. E agora, deixa a menina aí, ó. Da Lisa. Do Simples. Que isso? Ih, gente. Parece que os ícones vão bater uns... Dora Aventureira ou Homem-Aranha? Aqui! Cadê? Vamos ver a fala. Agora a menina não vai falar, velho. Vou falar agora, vou falar agora. Não falou. Aí, ó. É a Lisa do Simples, não é? Volta de novo. Não é, não. O Cyberspaço permitiu que um vírus muito potente... A Princesa Guerreira. Quando você... Qual ela deve ser do FBI? Ó, é da Dora Aventureira? Sou a protetora do Cyberspaço. Tá. E eu sou Xena, a Princesa Guerreira. É, a Lisa do Simples. É a Lisa do Simples. É, ela mesmo. Tava tentando lembrar, mano. Não conseguia lembrar quem que era. Vamos ver outro agora. Vamos ver outro, outro, outro. Outro que eu gostava muito também. Era esse aqui, ó. Uhul! Os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Nossa, esse é... Isso também é um estilo de desenho que não existe mais, né? Bom dia. Assim, desse jeito. Eu não gostava, hein? Não existe mais esse tipo de desenho. Tinha um desenho de um cachorro que passava na TV Cultura. Cachorro? Eu acho que eu lembro, mas eu não gostava de cachorro, eu acho. Não sei. Cachorro da Cultura. Esse era bom, mas não tem áudio. Ah, tem áudio, sim. Nossa, esse era da hora. Não, o de cachorro que passava na cultura. Não sei qual que é o de cachorro. Esse era bom, verdade. Gostava do... Camundongos Aventureiros. Nossa, adorava isso. Era muito bom, mano. E... Nossa, você adorava, mano. E eu prefiro a cidade. E quando nós ficamos juntos... Históriinha de dragões. Qual? Históriinha de dragões. Históriinha de dragões eu não lembro. Legal. Onde quero. Esse aqui era muito bom. Muito bom mesmo. Eu lembro que... Mano, como eu começava esse desenho aí, esquece. Mano, eu passava a tarde toda da graça. Eu fui criado só com a cultura e TV Globinho, mano. Nunca tive cartoon. Nunca tive... Disney. Esse esvagoinho eu nunca tive, mano. Era só cartoon. Era só... Era só cartoon. Era só cultura, mano. E TV Globinho, mano. Escolinha de dragões era da futura. Escolinha. Escolinha de dragões? Ah, esse eu não cheguei a assistir, não. É futura mesmo, miguinho, mano. Miguinho é a enciclopédia do bagulho. Qual a escolinha de dragões? Essa aqui, não é? Nossa, amava esse desenho. Amava os escritórios brasileiros. Qual que é aquele filme que passava todo... TV Globinho... É, deveria votar, é verdade, mas não vota nem fodendo. A Globo só quer mostrar os caras se beijando e as minas se pegando. Não tem mais nexo mais, a Globo. Não tem mais parte infantil pra... Mano, antigamente era muito bom, porque sábado... Sábado passava alguma coisa na TV Globinho. Eu não sei se era da TV Globinho. Era alguma coisa de desenho que passava muito bagulho da hora no sábado. Ou era no domingo. Não, era no sábado, porque domingo não mudou a programação. Mas o sábado de manhã passava outras coisas, mano. Passava algum tipo de desenho, alguma coisa assim. Passava um filme de dragão, mano. Como que é o nome, miguinho? A Record passava pica-pau, mano. Pica-pau, independente do pica-pau, era da hora. Desde o antigo até o atual, dos últimos aí, os melhores. Todos são bons. Passava umas seis ou sete horas da noite. Era bom, mano. Pica-pau era demais, velho. É igual o Chaves no SBT, mano. Tinha... Jack Chan era bom, na TV Globinho. Três Espiões era... Três Espiões demais. Aí o SBT tinha... X-Men, que era muito bom. Super Choque, que era muito bom. O que mais o SBT tinha? Mano, tinha muita coisa boa, velho, no SBT. Na Record, uma parte da minha vida assistia muito pica-pau e... Todo mundo deu o Chris. Adorava, assiste todo mundo deu o Chris, mano. Super Choque era muito louco, mano. Você é louco. Super Choque era da hora, mano. Caiu. Caiu. Depois de velho que eu descobri que o Caio tinha câncer, mano. Eu não sabia que o Caio tinha câncer. Adorava, Caio. Tá vendo? Esse tipo de desenho não existe mais, mano. Caio, que tinha quatro anos, estava dormindo e tem um vítima. E esse aqui, ó. O papai de Caio já estava lá fora limpando a neve. Pequeno Urso. Nossa, Pequeno Urso era muito bom, mano. Corrida Maluca. Muito louco também. Mano, eu vou voltar a assistir esses desenhos, mano. Na moral. Gostava pra caralho, velho. Meu dente está mole. Meu dente está mole. Deixe-me dar uma olhada. O que está vendo? Muito bom, mano. Acho que a sala dos dentes irá visitar nossa casa, hein? Pequeno Urso era muito bom. Agora aqui embaixo eu fiz sígito do pica-pau amarelo. Esse aqui eu peguei o finalzinho. Tipo assim, eu lembro de assistir quando era bem pequeno mesmo, mano. Eu cantava muito isso aqui, ó. Quando era pequeno. Bananas de pijama. Eu tinha uma banana de pijama de brinquedo, mano. Agora sígito do pica-pau amarelo era demais também, né? Sim, eu peguei com seis ingredientes cem por cento naturais e só. Sígito do pica-pau amarelo. Adorava. Eu almoçava para ir para a escola. Que era a hora da perua passar, mano. Valeu, Zix. Tamo junto, mano. Também estou quase saindo daqui já também, mano. Muito bom. É o melhor desenho brasileiro que existiu, né? Tchau, 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 tchau.